Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou cada vez mais interessado pelo tema da epistemologia, da obtenção do conhecimento, do modo como obtemos conhecimento, conhecimento da realidade, como a realidade é interpretada, visões de mundo, antagônicas, como é que isso daí se organiza. E existe um movimento interessante, eu vou comentar aqui nesse react que vou fazer, um movimento interessante que tem a ver com o choque entre o materialismo histórico, pautado aí numa visão marxista do mundo, e o seu conhecido embate com a religião. Então, a ideia de que a religião é uma alienação, ela provoca necessariamente uma alienação das pessoas, e que, portanto, seria um problema para a construção da justiça social, do mundo ideal na Terra, a construção desse mundo de justiça material. Esse é um grande horizonte marxista. E isso se junta com um pessoal, uma galera aí no YouTube e em outras redes, que são ateus, militantes ateístas. Então, esse vídeo aqui todo foi provocado essa discussão por causa de um vídeo, acho que foi do Henri Bougalho, que falou sobre os militantes ateístas e tudo mais. Bom, acontece que eu encontrei esse canal aqui desse rapaz, o canal é Panta Rei, e até acho muito legal alguns vídeos dele, gosto, achei interessante, ele é um ateu. Agora, tenho algumas discordâncias com alguns temas que vão ser levantados aqui, e eu gostaria de problematizar um pouco, tá certo? Então, esse aqui faz um react do vídeo do João Carvalho, que, por sua vez, faz um react do vídeo, acho que do Henri Bougalho, me parece. Não, de um outro vídeo aqui. E eu vou fazer, então, o react do react do react. Olha só, que loucura. E vamos introduzir ainda, talvez, o vídeo do Henri Bougalho aqui também. Então, é uma bagunça total, é uma salada pós-moderna, né? Vamos pensar dessa maneira aí. O mundo hoje é assim. Mas vamos lá, vamos embora, vamos ouvir o que ele tem para falar aqui, e a gente vai reagir, tá bom? E eu vou fazer alguns comentários. Olá, companheiros de Devir. Vamos ouvir aqui as falas do João Carvalho e a reação do Henri Bougalho. Tem uns pontos interessantes para a gente pensar junto aqui sobre ateísmo, sobre militância. Como tudo flui, nada permanece. Bora movimentar a nossa consciência. Vamos embora. Não pode cair neste erro. Vocês estão vendo aí embaixo o Ideia Forte, que é tipo um Jesus negro com um cigarrinho na mão, falando, não confie em nenhum evangélico, seja de esquerda ou de direita. Não, não. Está erradíssimo, erradíssimo, jovem. Já apontou que está tão errado, que isso é uma despolitização total e realmente um preconceito, tá? Um preconceito... Por que que é uma despolitização total e um preconceito? Bom, primeira coisa, preconceito eu já concordo, né? Já vou sair na concordância aqui, que é você achar que uma pessoa por ser religiosa é uma má pessoa, uma pessoa em que não se deve confiar, é muito louco isso, né? Isso é assim, é o absurdo do preconceito humano, né? De se deixar levar por rótulos, né? Aquelas coisas bem caricatas mesmo, né? Infelizmente, a sociedade, o debate é muito pautado por isso hoje em dia. Então, com relação ao preconceito, eu estou de acordo. Agora, a despolitização. Qual é a ideia aqui da despolitização? Vamos ver, vamos deixar ele discorrer aqui, o rapaz. A cristã evangélica já faz dela uma pessoa ruim, né? E o fato de não importar ser de direito ou de esquerda, mostra um tipo de visão onde a pessoa se coloca como neutra, né? No centro ali, como se não houvessem referências que representam visões da realidade. Opa, então, aqui, peraí. Vamos fazer uma pausinha aqui. A questão do preconceito, eu estou de acordo, né? Aliás, só para complementar o que eu falei, você achar aqui uma visão de mundo, uma visão que seja legítima, uma maneira de enxergar o mundo, que não seja tentatória de direitos humanos, né? Que seja da dignidade humana, mas que seja apenas uma visão sobre o mundo, torna qualquer pessoa que seja uma pessoa ruim, é um absurdo mesmo, né? Nesse sentido, você achar que uma religião que nada mais é do que uma convicção sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida, tornaria uma pessoa ruim. Não vejo porquê, até porque normalmente as religiões trazem princípios e valores que são muito positivos e agregadores para a vida humana, né? Para a vida humana, tá bom? Agora, essa outra parte de você ser de esquerda, você achar que ser de esquerda ou de direita é de menor importância, essa outra rotulação, que isso, na verdade, é um outro rótulo, né? É um outro rótulo que se coloca necessariamente uma despolitização. Por quê? Por que necessariamente uma despolitização? Veja, se nós retirarmos essas pinturas de direita e esquerda, nós vamos encontrar muitos fundamentos em ambos os lados, fundamentos ideológicos, fundamentos de pensamento que são pautados na busca de igualdade por um lado, na busca de justiça social ainda, né? Por este mesmo lado. Do outro lado, a gente vai encontrar talvez uma preocupação maior com liberdade, com questão de desenvolvimento econômico. Ora, por que necessariamente uma pessoa que não abraça uma desses lados de maneira absoluta é uma pessoa despolitizada? Não vejo, sabe? Esses reducionismos do pensamento é que eu acho que são complicados. Eu não vejo como que a gente possa enquadrar o mundo em caixinhas assim tão bem colocadinhas, né? Para organizar a nossa vida. O mundo é mais complexo do que isso, tá? Agora, em relação a essas posições direita e esquerda serem referências significativas e que a gente deve compreendê-las e porque isso ajuda a entender a dinâmica social, aí eu concordo, né? Mas agora, ora você vai estar em determinado assunto talvez mais alinhado de um lado ou de outro e... E bom, não sei por que a gente tem que botar uma corzinha nisso daí. Essa aqui é a questão que eu me coloco. Então, você ser de esquerda ou você ser direita de direita tem a ver com a visão que você tem com as defesas que você faz sobre como deveria ser as coisas, né? Ou sobre como você entende que a condução das pautas políticas devem acontecer, né? Então, mas é absoluto isso? É absoluto? É uma visão absoluta do mundo? Quer dizer que se eu se eu tenho uma referência para o Padre Miguel porque realmente se você não tem referências políticas para você poder entender e pensar a realidade não dá para pensar tateando o vazio, né? Isso não é possível. Mas é absoluto isso? Quer dizer, isso determina é determinante no modo como eu penso que devem ser conduzidas as pautas políticas ou eu posso discordar, né? Eu posso olhar para tudo isso e ao mesmo tempo ter um olhar crítico sobre todas essas questões aí. Então, essa sanha de que você precisa estar de um lado ou de outro é a parte que eu acho que é esquisita, é estranha, né? A gente precisa ter certa autonomia. Embora essa questão de autonomia também é um meio problemática, né? É um conceito problemático. Mas bora lá, vamos continuar. Então, assim, é uma despolitização, né? É melhor você não ser evangélico e não ser comprometido, por exemplo, com uma luta por justiça social, por emancipação, uma luta por avanço na dignidade humana, do que você ser evangélico e estar comprometido com isso, né? Isso é muito problemático, tá, gente? Eu não sei se deu para entender bem o que ele falou aí. Acho que talvez até misturou alguma coisinha, mas se eu entendi, ele quer dizer o seguinte, que é melhor você não ser evangélico e ser comprometido com a justiça social do que ser evangélico e não ser comprometido com isso. De novo, aqui numa visão bastante materialista, né? Da vida. Agora, onde é que está a ligação necessária dessas coisas aqui? É isso que vai formando os outros. Mas eu estou entendendo, né? O que ele está dizendo aqui para nós, na verdade, ele está tentando abrir a visão que isso não... Ou seja, que o fato de uma pessoa ser religiosa não significa... A prima face, assim, não significa nada, né? Que é mais importante a prática social. Acho que essa é a linha de raciocínio. Está embora assim. Também é complicado falar no que é mais importante, tá? Eu vou, talvez, comentar isso um pouco mais para adiante. Essa desvinculação completa me parece também que não é tão... cara crachá, sim. Tá? Mas o que eu acho que ele está comentando aqui é nesse sentido, né? Mas a minha pergunta é onde é que está a ligação necessária dessas coisas? Por que que... Existem... Existem nuances e variedade e diversidade de pensamento em todos os espectros da sociedade. Esse é o ponto, tá? Você vai encontrar pessoas engajadas com a justiça social em religiões e fora delas e também vai encontrar pessoas não engajadas com coisa nenhuma dentro das religiões e fora delas também. Então, é isso. Não pratique essa ideia de adolescente da ateia. Sabe? Não pratique essa ideia de adolescente da ateia. Hoje de manhã, tá? Eu vou até colocar aqui na tela pra vocês, tá? Eu vi esse comentário aqui do Habib, né? Que ele coloca uma coisa que é maravilhosa, né? Todo mundo viu, passou em tudo quanto é lugar a choquei maior agência de notícias sérias do Brasil. Colocou, né? Durante o culto, o pastor Hermes Carvalho Fernandes condena a atitude de preconceito de cristãos contra a comunidade LGBTQIA+. Sabe qual é o espinho na carne de um homossexual? A homofobia. Esse mundo tá cheio de mensageiros de Satanás como André Valadão e Sila Malafaia. Nós temos que dar nome aos bois porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Aí, é isso, né? É isso que ele tá colocando aqui. Dentro das religiões, assim como em todos os segmentos do mundo social, existe diversidade, existe pluralidade de pensamentos, existe todo tipo de gente. Por exemplo, se a coisa de você querer colocar um rótulo, dizendo assim, o religioso é uma pessoa preconceituosa, isso é uma falácia, né? Embora eu reconheço, sim, que certos apegos fundamentalistas a valores morais, a valores... e... uma religião, normalmente ela tá centrada em um conjunto de valores, isso pode levar as pessoas ao extremismo religioso, ao sectarismo, e pode levar as pessoas a um ódio pelos outros seres humanos. agora, não é só, esse é o ponto, não é só a religião que provoca isso. Esse tipo de alienação mental é provocado por ideologias de um modo geral, quando abraçadas sem senso crítico, tá certo? Então, essas coisas, elas produzem pessoas desumanas, muitas vezes, em nome de apego a certos valores, esquecem do ser humano como o fim, né? Em que nós devemos pautar as nossas ações, no humanismo, tá bom? Mas isso não é provocado só pela religião, não, embora eu reconheça que a religião pode sim levar a isso, e por causa dos valores morais que estão presentes nas religiões, ali pode ser um campo fértil pra isso, mas não é só ali, não, né? Se eu falar das ideologias marxistas, por exemplo, e olha aqui, eu já vou fazer uma ressalva, eu acho Marx um gigante, Marx e Engels são dois gigantes da filosofia, do campo da sociologia, da economia, fazem ali diagnósticos importantíssimos sobre a distorção e a opressão do sistema capitalista, agora, o problema às vezes não é a teoria do Marx em si mesma, né? Embora eu discorde de algumas coisas lá também, mas o problema são os marxistas, os problemas são os fundamentalistas, né? Que se apegam a uma verdade absoluta e querem transformar o mundo à sua maneira, então, quase como uma religião também, né? Chega a ser uma espécie de religião. E há também os fundamentalistas religiosos, então as ideologias teístas e as ideologias ateístas podem produzir alienação mental e que no limite vai ser prejudicial à convivência humana, né? a vida entre os seres humanos. Aqui tem pessoas que preferiam abraçar o evangelho. É preciso, é preciso fazer essa distinção. Aliás, eu falei que o problema do, do, de Marx podem ser os marxistas, eu consigo um problema de Cristo, muitas vezes são os cristãos, né? Nas suas, nas suas práticas sociais também, tá? Então, gente, eu fiz dois dias atrás um react aqui do Bruno Reykdal, que é um cristão, um crente, um evangélico, que abraça com a gente as lutas pela transformação da sociedade, tá? Que está engajado, que está em movimento social, que está organizado em partido político. Então, assim, a gente tem que dividir o tema quando a gente está falando sobre religião. Uma coisa é a prática de vida das pessoas e como a religião influencia nisso, né? E outra coisa é o fato de você discutir quem está certo, quem está errado, quem está mais com a razão sobre a explicação da existência ou não de Deus ou sobre a explicação da origem do mundo ou do sentido da vida, tá? Eu tenho sempre, e isso foi uma transformação que eu fui tendo aos poucos, desde que eu me conheço como ateu, eu fui entendendo que a prática da vida das pessoas, a maneira como a pessoa age no mundo, como ela se relaciona com os outros e aquilo que ela vai defender de ordem prática são muito mais importantes do que você discutir se você está certo ou se você está errado em relação a essas questões filosóficas, tá? Perfeito. Perfeito. Só faria uma pequena ressalva só. Eu acho que concordo com o que ele está falando aqui. É preciso fazer essas diferenciações, né? como ele bem colocou. Agora tem o seguinte, né? É mais importante, eu faço uma pequena ressalva e talvez só um complemento, né? Na verdade, a maneira como você compreende a vida, compreende essas questões mais metafísicas, isso influencia, sim, na maneira como você direciona a sua vida, né? Então, por exemplo, se eu acredito, se eu não acredito que exista nada além desta materialidade, desta vida terrena, daquilo que é matéria e que eu posso apalpar e que não existe nada para além disso e nada antes, nada depois, então, a construção do paraíso é aqui, né? E agora, isso determina um modo de agir, né? Se eu, por exemplo, pensar que existem valores, que existe algo além deste mundo transitório aqui e que, inclusive, muitas injustiças vão acontecer e que, mesmo com essas injustiças no mundo, eu devo, embora tente mudar o mundo, transformá-lo para melhor, sei que vou ser submetido a muitas mazelas e injustiças e isso não deve significar para mim que eu devo abrir mão dos meus valores, né? Por quê? Porque eu entendo que esse mundo transitório é imperfeito e não representa aquilo que é maior, aquilo que se busca, né? Então, existem valores maiores do que isso aqui? Então, eu vou pautar a minha vida de uma determinada forma, né? muitas vezes suportando alguns males e injustiças sem abrir mão dos meus princípios e daquilo que eu compreendo como verdadeiro e correto, né? Porque eu tenho uma visão transcendente desta vida. Então, eu acho que isso importa e importa, inclusive, na praxis. Faz diferença na maneira como as pessoas conduzem as suas vidas. Então, eu não vejo como dissociar isso aqui totalmente, né? Mas concordo com ele quando ele fala que mais importante para a relação entre nós, a relação humana entre nós é a gente entender que existem diferenças e que diferenças de visões de mundo, que talvez a gente não deva nem precisar ficar discutindo isso amplamente, porque como ele mesmo falou, ele ali é um ateu e tem um colega ali, né? Que é um cristão e que está junto com ele nas lutas sociais para melhorar a vida das pessoas, melhorar o mundo. Isso talvez seja muito mais importante realmente, né? Para a nossa convivência aqui. Tem a ver com respeito, tem a ver com compreensão das diferenças e com aceitar que as pessoas têm visões filosóficas diferentes a respeito da vida, a respeito do mundo, certo? Aliás, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito no transcendente, eu acredito na existência de Deus e se eu pegar, por exemplo, a lição de Cristo, né? Cristo às vezes ensinou para aqueles que o seguiam que, olha, meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, então, vocês não precisam pegar em armas, por exemplo, aqui, fazer a revolução contra a Roma porque essa não é a minha batalha. Minha batalha tem a ver com algo muito mais profundo de transformação do ser humano, uma transformação que tem a ver com uma compreensão transcendente dessa vida aqui. Então, nada de pegar em arma, muito pelo contrário, sejam pacificadores. Essa é a mensagem do Cristo. Então, vê como isso se reflete na prática. E ele ainda, o Cristo dava tanta importância à prática, que é o que o meu amigo aqui está falando, que ele dizia isso, né? Olha, se você acredita no que eu estou ensinando, então, faça, né? Me siga, siga o meu exemplo, né? Então, na teologia cristã, Cristo é considerado um grande mestre porque exemplificou na sua prática na prática da sua vida, nos seus exemplos, nos seus ensinamentos. Ou seja, não era um teórico. Não era um teórico. Porém, o caminho que ele propunha era outro. Não era o da revolução, era o da pacificação, né? Então, veja que são pensamentos, assim, completamente diferentes que vai produzir uma práxis completamente diferente sobre a modo como o mundo deve ser transformado, tá? No geral, os materialistas históricos, os marxistas vão acreditar que uma revolução vai transformar o mundo. Eu preciso mudar o sistema inteiro para que a sociedade seja melhor. A mensagem da religião, praticamente, a maior parte delas vai dizer o contrário, vai dizer você tem que mudar o ser humano e é de dentro para fora que as mudanças, as grandes mudanças acontecem. Tá certo? E essa é a mensagem do Cristo, na verdade. Vamos lá. Tô totalmente de acordo com os comentários aqui que o João tá levantando. Olha o comentário do Habib que me representa 100%. A religião pode sim ser um meio aglutinador e que alivia as agruras da classe. É equivocado achar que para ser marxista tem que se combater a religião. O que se tem que fazer é construir as condições concretas em que ela se torne desnecessária. Gente, presta atenção nisso aqui. Condições concretas em que ela se torne desnecessária. É. Uma pergunta simples e aí eu quero que você reflita e pense. Você prefere um mundo desigual, um mundo dominado por uma elite econômica que consegue sugar do mundo toda a riqueza, menos de um por cento do mundo ter poder, ter riqueza e controlar o mundo todo, mas um mundo sem religião. Um mundo sem religião onde todo mundo não acredita na existência de Deus, não acredita na existência de Deus. Isso é um mundo que se a gente olhar para o mundo hoje a gente pode dizer é praticamente impossível um mundo assim com a sociabilidade como está dado, mas vamos fazer um exercício filosófico, vamos imaginar uma possibilidade. Você prefere um mundo assim, sem religião, mas com essa organização social ou você prefere um mundo onde as pessoas possuem suas crenças e suas explicações sociais e que a partir delas a gente também consiga desenvolver uma sociabilidade mais justa onde a gente consiga fazer com que por exemplo ocorra, aconteça a superação do capitalismo e a gente ter um novo sistema econômico. A segunda opção, respondendo aqui, eu prefiro um mundo em que exista a liberdade das convicções religiosas e que na interação dos nossos diversidades, da desigualdade ampla, não estou falando de desigualdade de justiça social não, especificamente, da desigualdade ampla inevitável que existe porque nós somos indivíduos somos diferentes temos visões de mundos diferentes a gente consiga construir uma sociedade melhor. Sobre o que o que o João Carvalho falou antes olha a visão aqui é uma visão bastante marxista mas eu gostei de uma coisa que ele falou aqui não necessariamente para ser marxista isso é uma novidade de raciocínio é um pouco heterodoxa essa visão não necessariamente eu preciso combater a religião porém olha o que ele diz criar as condições materiais concretas para que ela seja desnecessária aqui desculpa mas eu penso que aqui é uma visão muito reducionista da religião é como se parece que esse é o pensamento que de alguma forma bate na cabeça dos ateus desses ateus dessas pessoas que que veem a religião dessa forma de que a religião é somente algo que é útil para acalmar para abrandar o conflito do existir basicamente é isso então uma visão muito reducionista da religião da religiosidade da religião como se não pudesse haver uma uma crença verdadeira no transcendente que é pautado inclusive por um exercício filosófico da vida por um exercício de tentar compreender com base na lógica com base nos indícios físicos e metafísicos tentar por meio desse exercício chegar a uma compreensão do transcendente é como se isso fosse impossível parece que se quer a religião só para servir como uma espécie de uma anestesia isso é equivocado essa visão ela é muito reducionista ela bota um rótulo ali e reduz a experiência religiosa a uma coisa assim a me dar isso aqui porque eu preciso desse alívio porque eu não consigo viver com as contradições as injustiças do mundo aquilo que eu não posso explicar quase tornar a religião como um mito quando na verdade esse exercício é muito mais complexo do que isso é muito mais complexo do que simplesmente se eu pegar por exemplo vou citar um escritor aqui o Albert Camus na sua obra o mito de Sísifo inclusive ele trabalha esse ponto aqui ele faz todo o exercício para dizer assim é possível encontrar propósito e razão na vida sem se apegar ao transcendente então o mito de Sísifo nada mais é do que isso é Sísifo carregando a pedra até o topo aí desce aquela pedra rola lá para baixo aí ele vai lá no outro dia pega sobe a montanha toda bota a pedra lá em cima e no castigo dos deuses quando ele termina o trabalho a pedra rola lá para baixo e aquela vida que parece totalmente sem sentido sem propósito porque não há transcendência naquilo não se encontra uma razão de ser ele vai dizer o Albert Camus vai dizer é preciso imaginar Sísifo feliz ou seja essa frase que tem toda uma complexidade ao longo da obra que ele trabalha que não vai dar para explicar aqui mas quer dizer isso quer dizer para a gente o que olha eu não preciso esse é o que ele advoga eu não preciso para explicar para me proteger das mazelas do existir da angústia do existir não preciso da transcendência dá para encontrar propósito na vida de várias outras maneiras e eu acho que dá mesmo eu realmente acho isso e eu acho que portanto transcender a busca por uma religião uma religiosidade uma espiritualidade uma ligação não tem a ver com essa visão reducionista e prática sabe pragmática da vida a gente pode e a experiência com frequência é essa mesmo que o exercício filosófico de entendimento do pensamento humano pode levar a uma visão transcendente do mundo uma visão espiritualizante então essa visão ateísta eu acredito que ela é bastante reducionista nesse aspecto mas vamos lá eu entendo eu entendo Marx era ateu eu entendo que Lenin era ateu eu entendo inclusive que Engels era ateu e que a pauta do ateísmo é uma pauta importante e neste canal aqui nós fazemos sim a divulgação do ateísmo militância a divulgação da não crença mas por uma perspectiva de diálogo de conversar de mostrar que ateus são pessoas eticamente comprometidas são pessoas comprometidas com o bem com a justiça social ou seja não dá pra fazer essa generalização é o que eu acabei de falar ateus são pessoas comprometidas com a vida social ateus podem ser ateus podem ser pessoas assim podem ser pessoas com ética podem ser pessoas com valores podem ser pessoas que são excelentes pessoas inclusive muitos muito melhores do que alguns que estão dentro das religiões e vice-versa e vice-versa esse é o ponto não dá pra simplificar assim a realidade então ateus podem ser e está tudo certo está tudo certo é uma visão filosófica do mundo legítima legítima que pode que deve ser respeitada está certo é que a ausência dessa religião embora no ponto de vista transcendente eu acredito que faça muita diferença muita diferença mesmo não é necessário para que uma pessoa seja uma pessoa boa e olha o que eu vou dizer seja uma pessoa até muito cristã quando replica os ensinamentos do Cristo em relação a prática da solidariedade da do auxílio humanitário da empatia como seres humanos então tem muita muita coisa aí embora eu também reconheço agora fazendo aqui uma fazendo justiça às religiões que normalmente as religiões estão muito mais envolvidas com a prática da solidariedade do que aqueles que estão fora delas a religião também tem essa questão organizacional de promover um ambiente em que organizadamente se pratica a caridade então infelizmente agora do campo do campo marxista que busca uma revolução social e busca um comunismo eu preciso dizer que a minha percepção é que muitos são apenas retóricos e fazem muito pouco pelo social de verdade você não precisa ter religião para ser uma pessoa boa agora você achar que você tem que convencer todo mundo a ter essa visão de mundo e aí se o mundo vai ser um lugar melhor é um pouco de ingenuidade e de ignorar os fatos de ignorar como a religião ela acontece como ela está inclusive num processo dialético com todas as questões sociais políticas econômicas acreditar nisso é achar que a gente vai conseguir despertar as consciências das pessoas e se colocar numa postura de superioridade ainda olha eu tenho uma visão aqui e você tem que abraçar essa visão porque eu sei muito mais que você sobre essas questões filosóficas isso aí não é legal não isso é soberba e não deve ser feito em lugar nenhum a gente tem que fazer uma reflexão importante sobre isso legal nesse sentido religio religar trazer uma ligação é importante sim porque nós vivemos numa sociedade que tira essa ligação nós precisamos de construir uma sociedade onde não seja necessário que essa ligação seja metafísica que essa ligação seja idealizada não é necessário mas também não é excludente eu estou gostando desse pessoal aqui assim parecem pessoas bastante coerentes no seu pensamento com uma visão humanista da vida isso eu valorizo demais não precisa necessariamente ser metafísica essa ligação mas isso não é excludente eu acho que não é não sei se isso pra mim é uma utopia se você se você é capaz na verdade não acredito nisso de construir um mundo concreto em que em que a transcendência seja dispensável em que a metafísica a ligação ou a religação metafísica do ser humano com o transcendente com Deus ou chame como quiser seja desnecessária isso pra mim de novo é uma visão um pouco encurtada da realidade da vida humana nós precisamos de construir uma sociedade onde essas ligações aconteçam na prática material uma sociedade desalienada uma sociedade inclusiva uma sociedade verdadeiramente social entende gente não seja ateuzinho da ateia não fique biruleio a gente pode problematizar isso porque a religião a maneira como ela trabalha a consciência das pessoas como ela está processando nas consciências das pessoas nas relações dos sujeitos justamente elas possuem mecanismos que tornam as pessoas alienadas aí então aqui vamos falar até um pouquinho aqui pra comentar isso não desculpa mas isso pode de novo é da ordem da contingência isso pode acontecer mas mais uma vez quem disse que as ideologias ateístas do mundo não produzem pessoas alienadas mas a produzem demais mas produzem muita gente alienada mas muita gente alienada é muita gente você vai encontrar os baldes aí pela internet mas há os baldes com o advento das redes sociais de de gente alienada de carinha totalmente fora da realidade que pega uma uma visão idealizada do mundo da teoria que ele pretende implementar pela qual ele compreende o mundo e não consegue enxergar mais coisa nenhuma o mundo tem que caber naquela ideologia dele mas tem que se encaixar de qualquer jeito ali isso aí tem a rodo a rodo de gente fanatizada de gente que não consegue pensar por si mesmo nossa mas isso isso tem não só isso a religião também pode produzir isso também pode mas essa ideia de achar que religioso é gente alienada colar esse rótulo aí é assim é um pensamento bem 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 estreito na minha opinião tá não estou dizendo que é isso que ele está falando que esse é o pensamento dele aqui tá porque eu estou entendendo que ele está fazendo uma problematização né então com todo respeito eu estou falando isso porque inclusive acho pelo que vi desse desse rapaz aqui o conteúdo dele né eu acho realmente uma pessoa bastante inteligente bastante coerente como acabei de falar né estou gostando dessa dupla aqui tá agora é esse pensamento de modo geral que é colar na pessoa que tem uma fé que é a pessoa que entende uma transcendência que é uma pessoa meio alienadona assim como se acreditasse em duende fazer brincadeira chacota isso daí é de isso diz mais sobre a pessoa que está fazendo que tem essa visão do que sobre o outro de quem ele fala né agora isso é importante tá alienação é um problema é um problema imenso porque quando isso acontece você deixa de ter de ter capacidade de crítica sobre a vida você abraça seja lá uma religião ou você abraça uma causa ideológica e você faz isso com um fanatismo de maneira fanatizante de maneira reducionista de maneira fundamentalista sectária e aí você passa a se tornar um alienado né sabe incapaz de enxergar as nuances da vida então alienação religião produz produz também produz também e a ideia de achar de achar que religioso é gente ignorante inclusive é contra histórico isso daí contra histórico porque as grandes os grandes saltos de conhecimento da humanidade se deu no meio dos religiosos então só aí a gente já tem uma prova viva de que a religião não é só isso aí essa coisa alienante realmente a gente tem que se a gente está querendo chegar nesse ponto da sociedade que o João Carvalho está colocando aqui e eu concordo com ele a gente precisa reconhecer que a religião ela é problemática nesses termos no entanto que a gente não pode na minha visão é achar que destruir a religião e sei lá eliminar a religiosidade das pessoas vão impedir esse tipo de alienação porque inclusive na teoria de Marx a gente vai ver que ele pega esse conceito de alienação a respeito da religião e traz isso para a questão da mercadoria a gente não ter consciência dos processos que regem a nossa vida que é uma forma de alienação perfeito o problema não é única exclusivamente a religião pronto então estamos de acordo a gente tem que aprender na minha visão é dialogar é conversar perfeito com aqueles que estão dispostos a conversar obviamente é isso e trazê-los mesmo com suas com a sua fé com a sua crença trazê-los para uma reflexão e para um olhar mais concreto sobre a realidade se a pessoa consegue perceber isso e do outro lado também é verdadeiro utiliza de simbologias religiosas ou seja lá o que for na qual a crença supersticiosa mística e religiosa esteja presente mas ela se compromete com esse avanço de justiça social e de luta de organização a gente tem que abraçar tudo isso gente porque os ateus estão em desvantagem os ateus estão em desvantagem a luta ela não é pelo ateísmo pelo menos na minha visão a luta a luta é pela justiça social para a gente buscar alcançar um desenvolvimento social e uma distribuição por exemplo das riquezas geradas pelo suor de todos os trabalhadores uma distribuição mais igualitária e esse é um horizonte possível de construção de pontes que é o que eu acredito também existem talvez muito mais semelhanças entre nós do que diferenças essa é a realidade porque no fundo partilhamos da aventura da humanidade e é do nosso interesse da humanidade em que o mundo seja um mundo mais justo tá certo agora tudo que ele falou aí com essa ressalva do trazê-los para o nosso lado mesmo com essa essa diversativa mesmo apesar de suas crenças e tal a mesma coisa podemos dizer da perspectiva inversa podemos trazer aqueles que acreditam numa revolução num horizonte utópico da vida de uma construção material de mudanças de sistemas daqueles que professam às vezes até de forma militante o ateísmo podemos trazê-los para o lado daquilo que é uma luta comum apesar das suas formas possivelmente de alienação é possível que essas pessoas também estejam criando ilusões também alguns mitos nas suas cabeças tá certo mas tudo bem todo mundo tem direito e é possível também que não seja assim é possível que sejam pessoas críticas com suas visões de mundo e as diferenças estão aí para coexistirem se a religião se mostra um problema para isso a gente tem que em paralelo fazer um trabalho de ampliar assim a crítica à religião e inclusive a emancipação da religião mas pelo menos eu tenho entendido nos últimos tempos que isso é paralelo tá é paralelo e até secundário né não sei o que vocês acham disso deixe um comentário aqui mas eu ficaria contente em traçar essa discussão com vocês mas eu tenho me convencido disso tá eu acho que para o vídeo não ficar muito grande tá bom aqui o vídeo do João Carvalho vou deixar o link quem quiser dar uma olhadinha lá pode dar uma olhadinha assistir o vídeo completo se não tiver visto mas eu quero trazer para a gente um vídeo do peraí peraí aqui do Henrique Bugatti comentando ao vídeo do João Carvalho tem uns pontos que ele traçou aqui que eu queria comentar também e aí eu também vou não sei se vamos poder continuar muito para o vídeo não ficar muito longo também aqui né no meu react aqui mas vamos ouvir só um comecinho da fala aqui do Henrique Bugatti para ver o que ele está trazendo aí muitos ateus ficaram incomodadíssimos com isso porque na essência pelo menos no marxismo-leninismo você tem ali textos do Lênin que são uma defesa explícita do ateísmo porque teria essa visão de que a religião ela seria alienadora então a religião ela seria um modo de dominação inclusive isso aí é dito por exemplo pelo Althusser no livro dele Os Aparelhos Ideológicos do Estado Os Aparelhos Ideológicos do Estado a religião as igrejas são um dos muitos modos que o poder que a classe dominante tem para controlar as massas então entendendo isso me parece que faz sentido você tentar confrontar as religiões e por outro lado você pode também confrontar as religiões essa é uma perspectiva ou seja são mitos essa é uma perspectiva marxista certo é uma perspectiva fundada calcada no marxismo né e inclusive Althusser que ele está citando é exatamente isso daí os aparelhos ideológicos do Estado naquela visão de que da 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 estrutura né nasce ali eu esqueci o termo exatamente mas é de que de uma infraestrutura vai surgir uma superestrutura né que a infraestrutura que está por baixo ali que dá sustentação a todas as instituições que se levantam né a ação a que é melhor dizendo o capitalismo né é a as relações de produção né pautadas na na mercadoria e dali surgem todas as as instituições da sociedade que acabam se tornando aparelhos ideológicos do Estado são então nesse sentido a família o casamento a escola a igreja a religião tudo isso nessa visão é produto desse movimento materialista histórico né quer dizer está saindo daqui está brotando das relações de produção tudo isso que funciona como aparelhos ideológicos do Estado para justamente manter esse mesmo Estado de coisas de novo é muito interessante isso isso não é coisa sem sentido não tá porém de novo uma visão pouco reducionista do mundo como se nada brotasse da razão nada brotasse da ideia são crenças irracionais que não são fundamentadas em nada as pessoas acreditam naquilo de maneira sem reflexão e vão compartilhando esses dogmas essas crenças irracionais por exemplo um que dizia isso aqui eu acho eu acho uma alucinação até assim a gente achar que a razão essa ideia de que a razão vai salvar tudo obviamente gente que a razão ela é um ponto importante ela é um instrumento que se tornou funcional para a gente lidar com a com a com a nossa realidade e é por isso que a gente inclusive está aqui traçando esses debates na internet mas achar e falar que as pessoas simplesmente são irracionais ou que as pessoas não fazem a reflexão devida é ignorar todo o contexto todo o contexto social em que as pessoas se desenvolvem se a pessoa nasce numa família religiosa numa comunidade religiosa se ela desde a primeira infância vai receber isso como visão de mundo isso vai sendo reforçado cada vez mais na sua experiência comunitária na escola na igreja com as pessoas que ela mantém relações de afeto e tudo mais é óbvio que elas já vão ter essas crenças porque todos nós temos as nossas crenças e o Henry vai falar disso e depois depois o processo de racionalização vem para encaixar e acoplar os acontecimentos e sei lá então não sei não sei aqui tem um ponto não sei se é bem assim não sei se dá para fazer isso de forma assim tão determinista tá bom sabe essa questão de que tudo tudo é uma condicionante do mundo material que tudo tem a ver tudo emerge das relações de produção embora tenha uma verdade nisso eu concordo com o que ele está falando ali as pessoas são produto do seu meio das das relações existentes na materialidade isso forma a maneira como uma pessoa pensa não dá para fugir disso é inescapável porém é a razão tem um papel importante não dá para você esse é o grande debate da dialética da dialética que está em Hegel idealista e depois o que vem depois com Marx e Engels a dialética virada de cabeça para baixo materialismo histórico dialético porque na verdade é essa a questão uma crença de que essas relações materiais é que produzem a consciência que produzem o pensamento a razão então nós estamos todos presos pelas relações materiais por isso que a revolução marxista deseja justamente alterar as bases das relações de produção certo agora isso é um pensamento que manco mutila uma grande parte da realidade porque não dá para você reconhecer junto com Hegel que o ideal o mundo a questão das ideias a razão ela também opera ela opera opera em contradições inclusive enxergando contradições e promovendo mudanças no mundo então não é que a razão vai salvar a humanidade mas a razão ela executa um papel importantíssimo fundamental para a mudança do mundo se não fosse assim todos nós estaríamos presos sempre no mesmo pensamento e o mundo não iria evoluir jamais não teria um salto de pensamento o mundo não evolui vamos lá vamos ouvir mais um pouquinho para a gente concluir a gente mesmo vai criando argumentos que se compatibilizam com as nossas crenças esse é o processo basta você conversar gente com as pessoas é a grande minoria que vai ter por si próprio um insight vai falar nossa a religião que não faz sentido eu mesmo para começar a traçar minhas críticas religiosas eu precisei ter acesso a críticas de outras pessoas eu precisei conversar com outras pessoas e falar poxa olha só o processo que essa pessoa está passando e aí você começa a essa é a razão operando a pensar sobre isso e a fazer um trabalho de pensamento com a vida material então achar que a via racional simplesmente a via racional seria suficiente eu acho um pouco de ilusão mas vamos lá mas essa não é a via racional não olha só é interessante claro que a pessoa está imersa no seu mundo e isso dificulta você tem ali as lentes que foram te dadas de maneira arbitrária muitas vezes que condicionam o seu pensamento mas o processo é muito dialético mesmo o pensamento vai se exercitando ao mesmo tempo que a gente vai vai sendo também coagido pelas ideologias que nos cercam agora eu entendo o que ele está falando às vezes é muito difícil sair disso é muito difícil você ter a capacidade de ter uma lucidez de questionar coisas que fazem parte da sua vida o tempo todo faz sentido faz sentido esses dogmas essas crenças irracionais por exemplo um que dizia isso mais ou menos essas linhas também é o Freud no texto dele o futuro de uma ilusão quando ele defende que graças à era científica graças ao conhecimento científico que as pessoas pouco a pouco iriam abandonando as religiões porque não faz sentido acreditar nelas e aí para complementar o que diz João Carvalho aqui porque de fato embora eu seja ateu eu não sou extremista ateu extremista eu acho que as religiões limpenham um papel crucial para muita gente não é só um elemento de dominação muita gente necessita das respostas dadas mesmo que sejam respostas simbólicas mesmo que sejam respostas mitológicas as pessoas precisam disso para dar um significado para suas vidas não é só dominação não é só dominação e também não é só necessidade de sobrevivência de apaziguamento mental as duas visões são reducionistas da experiência religiosa é isso que eu tenho para dizer e aí tem aqui um artigo do ano passado aqui a gente pode aqui ele reconheceu a crítica que eu fiz inclusive ele entendeu muitas pessoas precisam disso e elas precisam porque a maneira como elas pensam já está condicionada aos contextos sociais em que elas foram educadas em que elas desenvolveram eu poderia dizer o seguinte que também por via reflexa que a maneira como ele pensa também está condicionada está condicionada a um universo de pensamento que o cerca nesse momento e talvez isso faça ter uma visão tão pequena da religião porque enfim não é assim que as coisas operam também não é tão simplista esse movimento não pela sua forma de ser no mundo agora eu acho que a gente pode ser militantes ateístas pelo ateísmo num sentido de normalizar o ateísmo na sociedade acho que esse é o ponto principal o ateísmo ele tem que deixar de ser um instrumento político como sempre foi porque existe esse senso comum na sociedade que não crer em Deus é algo ruim é algo imoral então não necessariamente a gente vai conseguir fazer com que as pessoas deixem de usar a religião para dar sentido às suas vidas mas se a gente conseguir avançar na normalização do ateísmo naturalmente outras pessoas vão aderir e esse movimento vai crescer justamente porque mais pessoas vão ter acesso às críticas que normalmente os ateus fazem agora reforço o ateu ele tem que estar comprometido com alguma visão de mundo e aí vem as questões do nosso posicionamento da nossa ideologia da maneira como a gente enxerga a realidade e o nosso posicionamento político bom aí acho que vou ficando por aqui porque já abordamos bastante coisa mas é isso são ideias aqui interessantes eu acho que as pessoas que falaram aqui falaram de temas com propriedade com com base com fundamentos e são visões interessantes posições demarcadas aqui que que são defensáveis e eu acredito que a única coisa que eu vejo aqui é que às vezes se faz uma redução talvez esse é o meu ponto a visão sobre o outro costuma ser bastante reducionista bastante limitada e a gente para ficar bem com a nossa forma de enxergar o mundo no fundo as ideologias tem esse papel de nos acalmar também nos trazer um certo sossego porque a gente classifica as coisas em caixinhas e fica mais fácil de compreender na nossa mente a realidade mas eu insisto a realidade ela é muito mais complexa do que isso a diversidade que existe no mundo entre as pessoas e tudo isso não permite que a gente seja muito apegado agarrado a uma determinada visão seja filosófica ou política porque senão a gente deixa de aprender a dimensão complexa que é a experiência humana a epistemologia o modo de se chegar mais próximo daquilo que seria verdadeiro então esse é meu ponto tá bom deixa aí o que você pensa de tudo que nós debatemos aqui seus comentários porque isso aí certamente enriquece a discussão e bora ir para outros debates mais para frente outros vídeos e outros temas interessantes aqui nesse nosso canal tá bom até mais pessoal nos vemos aí nos próximos vídeos tchau 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 tchau